E aí galera, passando pra avisar vocês que essa asas brilhante de coach é um limited grátis agora no Roblox, ela tem 10 mil de cópias e temos também esse cabelo que chama do pôr do sol 1941, também tem 10 mil de cópias e os dois pessoal são dois limited grátis, tá? Tão 10 mil de cópias cada um, pra vocês saberem se já esgotou ou não, vai lá embaixo pessoal aqui ó e verifique a quantidade vendida se chegar a 10 mil é porque acabou, tá? Os dois estão acontecendo nesses dois jogos aqui ó, primeiro vamos tá entrando nesse jogo aqui ó, Fashion Closet, tá? Ok, vamos tá entrando aqui ó, vem aqui em ok, tá bom? Aí galera, vem aqui em jogue ó, vamos tá vindo aqui ó, fecha, lado direito pessoal, temos aqui as tasks, nós precisamos tá encontrando cartas do treinador né, 4 e aqui temas de treinador aqui uma vez, tá? Então gente, o que que precisa fazer ó, pegar esses C's aqui ó, pelo mapa ó, o primeiro tá aqui, ok, pronto, vem aqui em fechar ó Vamos tá subindo aqui pra cima, ok, tem outro aqui, vamos tá pegando aqui ó, o segundo Vamos tá vindo gente, pra cá ó, vamos tá pegando o terceiro, tá aqui ó, vamos tá pegando É um evento gente que tá um pouco bugado, então vai precisar um pouco aí de paciência, ó, pegamos o terceiro, tá contando aqui embaixo, tá? Vamos tá voltando, pode tá pulando aqui ó, vem por aqui pessoal E vamos tá subindo aqui pra cima ó, vem aqui, certo? Vem aqui pra direita ó, e nós vamos tá pegando o quarto C que está aqui, ok? Vem pra cá ó, e pegamos né, o outro C Fez isso gente, completamos aqui embaixo, como vocês podem tá vendo ó Vai tá vindo aqui pra baixo pessoal, vai tá procurando onde tá a canetinha ó, o meu tá aqui tá? Vem em direção da canetinha, aperta E, e vai tá colocando uma roupinha né, na bonequinha de vocês, ok? Espera um pouquinho aí ó, aqui a gente coloca né, qualquer roupinha assim ó, aplicar, tá? Pois pode tá aplicando qualquer um aqui ó, coloquei outra por baixo Colocar uma calça nela e tal Vem aqui, pronto, e vem aqui salvar e sair, ok? Aí galera, aqui em cima é o tempo que vocês tem pra criar, ok? Então vamos tá esperando agora aqui, porque não tá precisando, a gente tá aqui desfilando, tá bom? Então vamos tá aguardando aqui, esse tempo está esgotando Ó pessoal, meu tempo tá terminando aqui né, e já vai tá começando o desfile, tá bom? Então assim, faz lá bem bonitinho, espera a que o desfile tá começando Aqui galera, é basicamente tipo lá um restroom press né, de você tá vestindo E depois tem que tá votando aí nas personagens, tá bom? Então tá esperando agora aqui, o desfile tá começando e vai tá votando né Olha, isso aqui é o meu né, tdpão Ok, então é basicamente assim ó, vão tá votando bem bonitinho Tô colocando aqui três estrelas né, três estrelas, três estrelas E vamos tá fazendo isso pra todas, certo? Ó galera, terminou aqui ó, e eu completei a missão Peguei o emblema, vem aqui em fechar ó Então quando completou aqui gente, se você não completou vai ter que tá fazendo de novo Sai, volta, faz de novo, porque às vezes dá esse bug, tá? Então espera um pouquinho aqui ó Aí galera, vai tá aparecendo aqui pra vocês teletransportar Tá? Clica aqui ó, em teletransporte, do lado direito Então aqui embaixo, pode ver que eu completei né, as duas missões Aí vem aqui pro teletransporte, vem aqui ó, sim, teletransporte E vamos tá indo agora lá pro Fashion Famous, tá? Mas não é um Fashion Famous normal gente Esse daqui ó, Early Access Fashion Famous 2 Beta, tá? Então é um diferente aí Vou estar deixando pra vocês os dois links na descrição Por quê pessoal? Porque às vezes buga esse daqui, tá? Aqui no teletransporte Porque às vezes fica essa tela aqui e não some, né? E às vezes acontece uns outros bugs aí Então tá muito bugado esse jogo Mas vocês podem estar entrando galera, por aqui também Que pode ser que dê certo, tá? Então aqui pode ver que no meu aqui tá demorando um pouco nessa tela Vou esperar um pouquinho, senão vou tá entrando, saindo daqui E entrando novamente Ó pessoal, vou estar entrando novamente Vou tá vindo aqui no Fashion Famous 2, né? Early Access Vou tá vindo aqui ó, em descendente, tá pessoal? E vou vindo mais cheio aqui Pra ver se esse não está bugado De repente, né? É, por ter mais pessoas Tá funcionando Não sei Vou tá experimentando Esse que tá mais cheio E vamos ver se ele vai tá entrando aqui pra mim Ó, ele completou aqui pra mim Né? Vou estar dando play agora galera Ó, e vou tá esperando aqui, tá? Vocês podem também vir aqui ó Create a party, tá? Pode a gente criar a party de vocês Vem aqui em invite, ó E pode tá aqui convidando o pessoal Clicando aqui neles Ó, no maisinho Tá? Vocês podem tá aqui convidando eles também Tá bom? No caso aqui galera Eu não vou tá colocando Né? Aqui por quê? Pode colocar aqui ó Porque eu vou tá esperando gente Pra tá procurando um pra mim aqui ó Então o pessoal aqui tá também, né? É, convidando Ó, me enviaram aqui também Ó, você pode clicar aqui no verdinho Quando eu envio o convite pra vocês Vamos tá entrando aqui ó Que tem bastante pessoas, tá? Então eu acredito gente Quanto mais pessoas tem Mais fácil de tá começando aí A partida E não ser bugado, tá? Vamos tá aguardando aqui Pra ver se vai tá começando, né? A party Então se aparecer aqui o convite pra vocês, né? Coloca ali gente O certinho no verdinho E pra criar um, né? Vem aqui em create E aqui galera Vem aqui ó Coloca pra criar um pra vocês E mesmo assim ó Vem aqui em invites, né? E vem aqui pra tá convidando a galera Ó, vem aqui assim ó Clica E vai convidando também galera, tá? Pra ele tá completando, né? Pra tá entrando mais gente Pro join tá funcionando, pessoal Aqui a party de vocês Precisam ter, né? Dez pessoas, tá? Então assim Se você tiver na party de alguém Que vão tá te convidando Precisam ter dez pessoas Se você for criar a party de vocês Vem aqui em criar, tá? Na hora que vocês mandarem aqui Os convites Ok? Assim, enviando assim ó Deixa eu mostrar pra vocês Precisa que dez pessoas Entrem na party de vocês Quando entrar na party de vocês Aqui galera Já aperta play, ó Dá play aqui E aí vai começar A buscar, né? Um servidor pra vocês Na casa aqui A gente tá em quatro, né? Tem aqui o contador Enquanto isso Vocês que estão aqui também Vocês podem tá convidando Tá bom? Então convidem aí também, né? Ajuda aí O dono do servidor Galera Tá também, né? Convidando a galera, ó Ó, pode ver aqui Tá acabando o tempo Só que galera Só vai ficar verdinho aqui Se tiver dez pessoas Aparentemente Menos que isso Não dá certo Então precisa ter dez pessoas Aqui, né? A gente tá em quatro, né? Precisa então A gente que tem aí Dez pessoas Pra tá achando um servidor Beleza? Então aí Vão a gente aceite, né? De quem tá entrando aí E formem dez pessoas Então E GG demais O meu aqui Tá acabando o tempo Vou ver se agora Vai ser teleportado Porque tava bugado No servidor que eu estava Né? E não foi teleportado E fica aqui, ó This taken a while Então Eu acredito que esteja bugado Ainda aí, tá? Então vamos tá aguardando aqui Pra ver se vai, pessoal Ó, pessoal Pra mim deu certo Ó, achou aqui Então vai demorar às vezes Né? Mas às vezes vai dar certo Tá? Então Entre em servidor Que está cheio Tá? Vê aí O quanto mais gente Vocês entram aí No negócio de vocês Na festa de vocês Vai ser GG Ok? Vamos tá entrando aqui, ó Então tem alguns servidores Que estão bugados Tem alguns que não saem Dessa tela preta aqui Tá? Ó, pessoal Pra mim foi Né? Carregou Que saiu da tela preta Ó Já veio aqui Nananã Tá? Então tenham paciência Espera um pouquinho Que às vezes demora também Pra tá carregando Tá? Então, pessoal Façam o que eu fiz Entrem em servidor cheio Né? Convidam o pessoal Ou entrem aqui na parede de alguém E aguardam um pouco Até ser encontrado Ficar verdinho Bem bonitinho Tá? Então agora tem aqui Essa cutscene Essa apresentação Beleza? Vamos lá, ó E aí vai começar aqui Um dress to impress, ó Olha só Espera de novo Essa mesma tela de carregamento E olha só Eu acho que agora vai, galera Ó O antes é cold Foi estuf Nananã Ok, vamos lá Demorei aqui Acho que uns 30 minutos Até conseguir Entrou aqui, pessoal Vai estar vindo pra esse portal, ó Entra aqui no portal Certo? Vai estar seguindo Esse caminho aqui Tá? Olha só Seguimos aqui Todo esse caminho Galera, vai estar descendo E vamos estar pegando Esse C aqui embaixo, ó Vem aqui, ó Opa, você viu que bugou, né? Depois vocês voltam Pega o C aqui Tá? Olha só, galera GG Pegamos aqui o emblema Né? Aí, pessoal Pode estar saindo aqui, ó Vem aqui, tá? Em sair Vamos estar entrando novamente Aqui, tá? No jogo, ó Early Access Fashion Famous 2 Que a gente já pegou Aquele emblema Ó, pessoal Tô entrando aqui novamente Então eu tive que sair e voltar Ok? Ou vocês podem continuar Jogando lá do mesmo jeito Vamos esperar, né? Essa tela de carregamento Agora bem abençoada, né? Graças a Deus Se demorar, gente Sai e volta de novo Tá? Mas tem que ser pelo link Que eu vou estar deixando Pra vocês Senão vocês vão lá No outro Fashion Famous Que não tem nada a ver Tá bom, ó Deixa assim, ó Vai estar vindo reto A gente vem aqui, ó E os itens estão aqui, ó Aperta aí pra pegar a asa Né? A prompt vai descer Olha só Pronto Pegamos a asa Né? GG E aí, galera Vem aqui e pega o cabelo também Aperta aí no cabelo Ó, a prompt desce E pega o cabelo também Totalmente grátis Os dois Então demora um pouco, tá, pessoal? Porque está bugado, tá? Então vocês tem que estar pegando Os quatro C Aqui nesse jogo Né? Aqui no Fashion Closet É montar a skin lá, né? E aí desfilar Salvar lá e desfilar Precisa esperar Até o desfile acabar, tá? Então você desfila Todos desfilam E espera acabar, gente Pra estar completando lá Essa missão do desfile, ok? Vim pra cá, gente Pra esse outro jogo aqui, tá? Colocar aqui, ó Pra entrar, né? No aparelho de alguém aqui, assim Tá? Vai aparecer aqui Ou então, galera Vocês podem estar vindo aqui Create a party, tá? É... Você pode deixar essa party aqui, ó E vai, né? Criar um de vocês E aí coloca aqui em vites, ó Vai estar convidando Clicando aqui no maisinho E vai estar convidando o pessoal Então o pessoal vai estar entrando aqui, galera Tá bugado aqui também Mas enfim, galera É assim que funciona aqui, ó Tá, ó Pronto Agora eu entrei aqui Fechei e abri Aí eu consigo estar aqui colocando, né? Ó, em vites Colocar maisinho aqui, ó Pro pessoal Tá? Aí vem aqui em members E vai aparecer quantos tem, tá? Se não, gente Aí é só ficar na party dos outros mesmo Eu acho que aí, GG Só quando aparecer aqui o Vertinho entra Aí entra naquele portal, né? Faz aquele caminho lá, ó Por exemplo, apareceu aqui, ó Vem aqui, tá? Então quanto mais gente, gente Mais certo vai dar Tá bom? E aí, galera Entra naquele portal Faz o caminho Pega o C lá Sai do jogo Volta Vem aqui E pega os itens totalmente grátis É assim que funciona Fala pra mim, gente Se pra vocês tá bugado também Se foi rápido Se não foi Quero saber tudinho Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Tinha ajudado vocês Boa sorte a todos E até a próxima Tchau